. Vai Gabi! . Vai Gabi! Vai Gabi! . 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 E agora eu vou chamar o Igor. 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 E o primeiro. E agora eu vou chamar o Igor. 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 E agora eu vou chamar o Igor.